Salve, salve pessoal, o professor Alisson Barros na área, mais uma vez o professor da camisa colorida, como alguns dizem. Estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito sério. Vocês queriam fazer o concurso do TJ São Paulo nesse dia 20, vocês têm outro compromisso agora, a prova é adiada, vocês sabem disso. Nós vamos realizar um simulado gratuito, aberto para todo mundo, para quem é aluno do Psicologia Nova, para quem não é ainda, para quem quer conhecer os nossos serviços, o nosso nível de trabalho principalmente, e para quem quer ver se a prova, caso ocorresse agora no dia 20, de fato iria derrubar muita gente ou não. Você vai poder participar ou não do ranking, a escolha é sua. Eu peço de coração que você leia as instruções que estão na descrição do nosso curso, é preciso se matricular no curso, para ter acesso às 8 da manhã, pontualmente, ao PDF que nós vamos lançar com todas as matérias, balizado ali na Banca Vunesp, questões inéditas, uma sugestão, aliás, uma questão discursiva ao final, onde no dia seguinte nós vamos disponibilizar os gabaritos e uma sugestão de correção para a parte discursiva, perfeito? Tudo isso de graça, 0800, só não vai aproveitar quem não quiser. Professora, posso responder depois, porque eu já coloquei um monte de coisa no meu domingo. Não, a resposta é não, e você vai entender o motivo lendo a descrição do nosso curso, tranquilo? É um trabalho muito sério para nós mantermos vocês em movimento, vai valer muito a pena. Então, sejam muito bem-vindos, alunos do Psicologia Nova e quem não é também, também são muito bem-vindos. Inscrevam-se no curso, façam valer a pena. Tranquilo? Um grande abraço e será que a gente consegue aumentar o score que nós tivemos no concurso passado? Eu já fiz uma live falando sobre isso, 30 aprovados, incluindo alguns professores da concorrência. Pois é, a gente faz e a gente mostra, queremos aumentar esse score e tenho a convicção plena de que nós vamos conseguir. Um grande abraço, tchau, te vejo no domingo.